Cumprimento os senhores Presidentes, o senhor Ministro e Secretários de Estado e devo, de forma frontal, dar os parabéns ao Ministro do Ambiente pela agilidade e deve-se ao passado também da Autarca que conseguiu, num curto espaço, muito tempo, conseguir um acordo entre Portugal e Espanha onde, no passado, o Conselho Europeu do dia 25 de Março se conseguisse garantir a salvaguarda da eletricidade na Península Ibérica. Já que existem baixos níveis de interligação com a Europa em matéria de energia o que nos torna uma ilha energética, o Governo do Partido Socialista e o Ministério do Ambiente fez um trabalho estratégico hoje e Portugal tem uma elevada incorporação de renováveis na produção de eletricidade. É por isso que conquistámos uma maior autonomia face aos combustíveis fósseis e uma maior soberania energética nacional. Esta estratégia inovadora para Portugal e Espanha não beneficia ao contexto atual no mecanismo marginalista de formação do preço do mercado grossista de eletricidade uma vez que neste momento se depende excessivamente do preço do gás natural. O acordo político de alto nível conquista muito o relevante que vai permitir limitar a contaminação do mercado de eletricidade pelo preço do gás natural traduzindo-se numa redução da fatura de eletricidade para os consumidores que estão hoje expostos aos elevados preços do mercado permitirá que nos próximos 12 meses a formação do preço da eletricidade na Península Ibérica não esteja dependente do preço do gás que se pratica hoje no mercado. Tendo como base valores médios do primeiro trimestre da eletricidade na ordem dos 230 euros por megawatt e no mercado e o gás natural 96 euros por megawatt os termos de referência em que assenta o mecanismo garantam um preço médio na ordem dos 50 euros por megawatt durante os próximos 12 meses. No final uma redução na fatura na ordem dos 18%. As centrais com tecnologias e custos de produção menores veem os seus lucros indesperados claramente a serem limitados. As centrais termoelétricas ter a possibilidade de compensar este fator diferencial. Mas no final o consumidor português exposto à escalada de preços que se verifica no mercado vê o preço paga pela eletricidade reduzir-se face a este mecanismo. O Governo, o Ministério do Ambiente, sabe que a energia tem uma importância estratégica nos fatores de produção. Sabemos bem a importância que o Ministério do Ambiente deve colocar numa matéria tão importante como a energia. Não só pela competitividade das nossas empresas, mas também pela forma como cada português deve fazer notar isto num momento de crise internacional. Sr. Ministro, pedi um esclarecimento em relação à operacionalização do mecanismo em Portugal. Obrigado.